Música Oiê, começando mais um vídeo aqui no canal Eu estava com muita saudade de começar vídeos aqui no canal, vlogs Pra ser sincera, eu já comecei, só que não, acabei vídeos Enfim, eu já comecei tipo alguns vlogs, sabe? Eu tô muito branca, pera Já comecei alguns vlogs, mas eu não cheguei até o fim Por motivos de... Esqueci de gravar Ontem, inclusive, eu ia mostrar meu final de semana inteiro pra vocês Mas eu não gravei quase nada Inclusive, não tinha muita coisa pra gravar Fui pro cinema, comi e tal Então hoje eu vou gravar pra vocês o meu domingo Porque eu tava com muita saudade de vir aqui Conversar com vocês, gravar, mostrar um pouquinho do que tá acontecendo Eu tô aqui, correndo, desesperada Porque eu tô atrasada, minha melhor amiga tá vindo pra cá Vocês conhecem ela, inclusive Vou deixar aqui os vídeos que eu tenho com ela E, enfim, ela tá vindo já e a gente vai sair pra almoçar E vai num lugar bem legal aqui no Rio que eu nunca fui Inclusive, assim, perto do meu trabalho Mas eu nunca fui lá Minha necessária acabou de cair no chão Então eu estou com medo de meu iluminador da MAC ter caído também Porque eu tava ali no baixo E é isso, eu tô muito falante Acho que é saudade Tem muito tempo que eu não gravo vlog Então eu tô aqui falando muito pra vocês Eu quero gravar mais vídeos Hoje era pra eu ter gravado vídeo de manhã Mas assim, gente Final de semana é um negócio de tipo Eu não sei se eu descanso Eu não sei se eu faço tudo que eu tenho pra fazer E aí fica meio a meio Eu faço meio as coisas que eu quero fazer E eu meio descanso Então... Mas eu vou tentar gravar amanhã de manhã vídeo Então depois desse vídeo aqui vão ter vídeos Vão ter vídeos Mandem vídeos aí que vocês querem assistir aqui no canal Que eu quero muito gravar Finalmente tô de volta Tava com muita saudade de compartilhar aqui com vocês Um pouco mais da minha rotina Na verdade, tava com muita saudade de gravar vídeos pra vocês Porque tinha muito tempo que eu não gravava Vim num ritmo aí muito intenso De trabalhando, estudando e tudo mais Então realmente não tinha tempo de gravar E na maioria das vezes Quando eu tinha um pouquinho de tempo Eu tava descansando Tava ficando com as pessoas da minha família Com os meus amigos e tudo mais Mas nesse final de semana Eu resolvi sair com a minha melhor amiga E mostrar um pouquinho pra vocês aí De como funciona mais ou menos a minha rotina Então assim O meu quarto fica bagunçado no final de semana? Fica? Durante a semana? Fica? Tem mil coisas pra organizar aqui dentro desse quarto? Tem Mas eu escolhi sair e passear com minha amiga e comer E é isso Escolhas Eu já fiz todos os meus passos de skincare Pra ir mais rápido Porque eu fiz lá no banheiro mesmo Já passei primer também E eu vou fazer uma maquiagem super rápida Super fácil, gente Porque Sem tempo, assim Sem tempo real E meu quarto é uma bagunça Que vocês não tem ideia Eu falei assim Ah, eu vou gravar vlog hoje E aí eu vou Arrumar o meu quarto junto com vocês Mas Cadê? O tempo Eu acordei super tarde Porque eu fui dormir tarde ontem Sábado, né? E aí agora eu estou correndo Porque eu marquei o quê? De almoçar com minha amiga Num restaurante que eu tô super afim de ir lá Todos os meus amigos já foram Falaram que é muito gostoso Mas Enfim Eu marquei de almoçar E é do outro lado da cidade Então Vou dirigindo pra lá Essa é uma história Que eu acho que eu nunca voltei aqui A falar com vocês De novo Sobre a direção Eu não tenho dirigido assim Muito Tem menos de um ano, na verdade Que eu tirei carteira E eu não tenho dirigido tanto assim Porque eu trabalho Tipo, todos os dias da semana E final de semana é o único tempo Que eu tenho pra dirigir Só que aí Vai atropelando E aí Eu quase não tenho dirigido Preciso mostrar pra vocês Porque eu tô super animada Com essa coisa que eu comprei Já é um pouco antiga aqui no YouTube Na verdade Todo mundo tem Eu ficava assim Preciso comprar Mas finalmente tomei coragem Porque não é uma coisa muito baratinha Comprei o pó da Laura Mercier Eu tô me sentindo muito chique Com essa compra Assim, falida Porém chique Eu estou testando ainda E eu não sei se é porque Eu tô usando com base Com base do dia a dia Que eu já não tô gostando muito também Inclusive eu quero fazer um vídeo Falando um pouco mais Sobre isso com vocês Então assim Ainda não tô conseguindo ver O efeito dele Assim, dele mesmo Sabe? Vamos ver Estou usando agora Final de semana E eu quero usar um pouquinho mais Pra poder contar pra vocês Sabe? Porque é um produto Que eu tava com muita expectativa E ele não pode ser ruim Porque eu ainda tô pagando Ainda vou pagar Passar um pouco E eu comprei o que é mais amarelinho Que não é específico Pra aplicar abaixo das olheiras Ele é mais pro rosto mesmo E era o que eu tava precisando E eu amo pó translúcido Então Estou com fortes expectativas Minha amiga chegou E é isso Foi a primeira vez que eu saí de carro Assim Sem meu pai Sem minha mãe Sem meu namorado Porque normalmente eu saio com eles Pra dirigir E aí eu dirijo Mas eu sei que qualquer coisa que acontecer Eles estão ali do lado A Bruna Ela também acabou De gerar carteira junto comigo Então foi uma situação bem engraçada Foi super divertida E há muito tempo Eu tava querendo ir num restaurante Lá em Botafogo Que eu já tinha passado em frente Os meus amigos já tinham comentado Já tinham indicado E uma das coisas que mais me chamou a atenção No Instagram É que eles tinham queijo Assim derretido Sabe? Pra colocar em cima do nhoque Que eles chamam de raclete Eu acho que é isso Espero que eu não seja enganada Também tem aqueles acabamentos De queijo Assim dentro do queijo Grampadano Sabe? Então assim Sério, gente Eu já tava com uma super expectativa Antes de ir lá E quando eu fui lá Eu fiquei assim É incrível Cheguei em casa falando Que eu precisava levar meus pais Precisava levar meu namorado Chamando todo mundo Pra ir comer nhoque E ele se chama Tutu Nhoque E é um restaurante Uma casa Assim Que é só É especialista em nhoque Então você pode escolher vários tipos De massa de nhoque Depois você pode escolher vários molhos E lá eu encontrei também a Daiane Que é uma seguidora aqui do canal E eu fiquei super feliz Então beijo Daiane Ela atendeu a gente lá E foi incrível Vão lá Procura a Daiane Me conta aí embaixo O que vocês acharam Que eu amei Enfim Perfeito Sério Olha com quem eu vim almoçar Hoje Sobreviveu Eu vim dirigindo Pela primeira vez Sozinha Sem ser com minha mãe Sem ser com o Felipe Na ladeira Fala aí, Bruna A gente veio aqui no Tutu Nhoque Pela primeira vez Muito linda Não, tem que ser horizontal Ai, desculpa Achei Achei Música 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 Eu pedi um nhoque de aipim Eu amo Eu falo aipim errado Mas tudo bem Eu amo aipim Então eu amo nhoque de aipim também E eu pedi esse nhoque com molho bechamel Que é um molho assim, trabalhado no queijo E também a raclete por cima Porque óbvio que eu fui lá querendo comer a raclete famosa do Instagram E depois a gente resolveu ir na Casa Firjan Na verdade assim, o passeio em princípio era na Casa Firjan Mas demorou tanto pra gente ir na Casa Firjan Pra eu conseguir estacionar na rua Que eu botei em prova a minha baliza E descobrir que precisa aprender a fazer baliza Depois do nosso almoço maravilhoso Que eu preciso voltar pra vocês Depois que agora eu estou passando perrengue na rua Eu estou tentando botar o carro na baliza Eu não consigo Porque a gente quer vir num lugar que não dá Maravilha, eu não tô vendo o carro Você tá vendo o carro, Bruna E agora? Para de filmar, tô nervosa Que eu inventei de vir de carro Calma, velho Eu não consigo filmar Eu tô de esperançosa Vai dar certo Vem aqui botar pra mim Depois desse Eu não Eu só sei pra que a baliza da aula de escola Fora da aula de escola, não sei Vamos dar a volta Vamos dar a volta pra onde? Pra ver se tem vaga do outro lado Não, não vai ser assim não Eu acho que tinha uma lá Calma, mas é que a gente tá do lado do negócio Tá perfeita essa vaga E eu me dentei Que eu preciso saber Calma, vai dar Caraca, eu esqueci de botar gasolina Tá com quanto? Tá na reserva Tá gastando Sobrevivemos Conseguimos parar na vaga Sendo que na hora que a gente tava Obrigada a Deus, é ótimo Quando a gente tava parando já na vaga Eu descobri que tava sem bateria Sem gasolina Tava tipo um pontinho Minha mãe não pode ver esse vídeo A Casa Virjão é um espaço assim cultural Que normalmente tem várias exposições E eu na verdade queria ir lá mais pra conhecer o espaço Mas eu fui com a Bruna que ela queria muito ir lá Porque ela é estudante de arquitetura E lá tem toda uma vibe assim de arquitetura Eu não entendo quase nada Ela tentou me explicar várias coisas E eu não entendi Mas tudo bem se você faz arquitetura Se você faz coisas assim Vale super a pena a visita Porque realmente é super bonito o lugar Só que a gente não conseguiu entrar dentro da Casa Virjão Exatamente pra ver todas as coisas Os andares e tudo mais Porque no final de semana eles não abrem Pro público entrar, sabe? Não tem visita criada Então se você quiser conhecer a casa Vai durante a semana Que deve ser muito mais legal o passeio Porque a gente só pôde ficar no térreo mesmo Esse trabalho todo que a gente teve Foi pra vir na Casa Virjão Que é bonito pra tirar foto Mas ela queria vir porque Minha amiga arquiteta Meu orgulho Ela tá aqui olhando as coisas Que eu não entendo nada Mas é bonito E eu vou fazer o quê? Look do dia Porque cada um faz as suas funções 40 minutos pra parar Mas eu tô aqui Pelo menos chegamos Vivas E depois quando a gente voltou pra minha casa O Felipe veio pra cá E foi meio que o fim de domingo Minha mãe fez bolo A gente ficou comendo bolo Ficou jogando Uno Bruna já foi embora E olha quem chegou aqui Mudei pra câmera, gente Não sei se vai ficar diferente a qualidade Mas é porque tava muito escuro aqui com o celular E eu tô sem já memória no celular Mas olha quem chegou aqui E olha o que a gente tá fazendo Cadê o negocinho do Uno? Não, era... Achei? Achei Achei, você achou? Da Disney Fofo Eu acho que teve um vlog que eu tava gravando E a gente comprou o Uno Mas enfim É isso que a gente tá fazendo domingo à tarde Comendo bolo E jogando o Uno E o Felipe é capricorniano Quem lida com capricorniano É todo metódico Ele fez separar carta por carta da Uno Do Uno Pra montar todos os baralhos E jogar com o baralho certo Porque segundo ele Ele tava jogando tudo errado Com os baralhos misturados Tinha dois baralhos Tá dando tudo certo, eu ganhei E enfim Foi um domingo muito especial E normalmente eu tento fazer Com que os meus finais de semana Sejam assim Muito perto das pessoas que eu gosto Das pessoas que eu amo Das pessoas que me fazem feliz Sabe? Porque passa tão rápido a semana Que é bom É gostoso você ficar com as pessoas que você ama Então façam mais programas assim É tão gostoso você fazer Programas por lugares que vocês não conhecem Sabe? Descobrir o Tutuinhoque Que eu já tinha descoberto Tinha muita vontade de ir Nunca tinha ido E foi super especial Foi muito, muito, muito gostoso E lá Não conhecia a Casa Firjão Então eu amo fazer esses passeios assim Tenho certeza que na cidade de vocês Também tem alguns lugares assim Pra você fazer passeio Então tira o seu domingo Faz um passeio divertido Com uma pessoa que você ama Almoce em algum lugar diferente Come alguma coisa diferente Que é muito especial E dá mais energia Mais vontade de começar a semana De uma forma positiva, sabe? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog Eu não vou sumir Eu prometo pra vocês Eu não vou sumir Eu vou continuar gravando vídeos aqui no canal Então se inscreve aqui Pra sempre acompanhar E saber quando os vídeos novos forem ao ar Também deixe seu like pra mim Se você gostou desse vídeo Se você gostou desse vlog E se você gosta de vlog Quer que eu faça mais por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Até lá!